Motocicleta com 36 mil reais em multas, que absurdo! Além dessa imprudência, as infrações que essa mulher tinha com essa moto, ela não tem carteira de habilitação e estava circulando por uma importante rodovia aqui da região. Essa abordagem foi hoje de manhã, a Polícia Rodoviária Federal fazia uma operação de rotina na BR-452, parou essa condutora de 39 anos. A princípio, ela já confirmou de cara que não tinha carteira de habilitação, não é uma pessoa habilitada. Os policiais puxaram ali no sistema, identificaram 120 multas referentes ao ano de 2019. Isso mesmo. Para você ter uma ideia, Silvia e o nosso telespectador também, esse valor, o preço, é 10 vezes maior do que essa moto é encontrada no mercado, do valor dessa moto no mercado. A condutora informou que a maioria das infrações foram cometidas pelo filho dela, que tem 20 anos de idade e também é inabilitado. Só piorou a situação, né? A mulher foi autuada por não possuir permissão para dirigir e está com licenciamento vencido. Essa moto, ela foi apreendida. Eu lembro que a Polícia Rodoviária Federal fez 7 dias aqui de operação na BR-060 e 452, rodovias importantes que cortam a nossa região. Mais de 10 veículos foram apreendidos e 55 motociclistas foram autuados. Silvia, quanto irresponsabilidade, né?